Não, essa era só Daniel Ativado Por que? Pô, você não queria nem trazer a cerveja Eu que falei pra você, vamos levar a cerveja lá Ó, louco, sai Ó, já saí Você sai tudo louco Peguei o papo dela Ô, tia Ô, tia Fica quieta, pô Ó, boca Ô, tia pediu o que? Dá pra menininha A garrafa dela, filha, dá pra ela Escuta aqui Só pra você, Lu Educação é bom de todo mundo Ó, louco, hein Pô, vocês estão enchendo o negócio de linguiça, hein Enchendo os taubes Ó, Serjão Serjão é um Deus do livro Bola oito Bola oito Bola oito Vai, Amanda, coma aí, Amanda Pra me filmar você comendo aí Vou filmar, eu comendo Fala Bola oito Ó, o Serjão Ó, uma saladinha de tomate Ó Ó Ó O limão pra fazer uma caipira Só faltou a cachaça Ó, a cachaça da capinha Ó, a cachaça O cara acabou com a pescarinha da pessoa Ó O churrasquinho lá na grelha E o pessoal pescando O que mais tem aqui é peixe Ó 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 E o bugalú já tá cozido Vai na cara simpática né Tá numa Fala Vamos ao Fala O que vai operar? Foi mais Smithsonian Foi bem esperto Ó É a primeira opção É a Segunda часов É quem faz Fala E o sorriso pra todos roy A gente vai ele Mostra aí que cê é forte Você Ele Fala do que? Este Cheiro Prima Ta ó Tem aqui tá Dança a musiquinha lá do cheiro de mulher, o cheiro de mulher Como é que é a música? O jeito de mulher de cowboy Sergião depois você faz umas imagens pra Rede Globo aí Já rapaz Beleza? Depois você faz umas imagens pra Rede Globo aí Sergião, faça uma... Como que chama? Declaração de amor lá pra câmera É, faz isso Declaração de amor lá Declaração de amor pra Nilce É Nilce não é o nome dela? Como é que é? Ah Maria É Maria? Como é o nome dela? Como é o nome dela? É Maria? É Maria ou Nilza? É Maria ou Nilza? Fica mais grande Ó Ai que isso não avança Filma nós aqui É é é é é é é é besta É besta Seja homem já que sou mãe no cor Ó o bichão até lá e filma o bichão até lá Opa Vai para quanto? Vai para quanto? Ei? Pega do bugalu Vai para quanto? Ei, precisa do documento, pega do bugalu Conselhão Vem lá Vai para quanto? Olha a arma que você... É é é é é é é É tudo é errado Filma direito Ó o bichão Desce aí, desce, 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 desce. Desce, desce, desce. 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 Desce, desce.